Olá, você tá falando? É a Pink Wall voltando com Autoord, mas esse vídeo aqui vai ser um vídeo de dica bem pequenininho, dá pra ver, eu fiz outro personagem só pra fazer esse vídeo, né? Que é pra os iniciantes que tá começando o jogo agora, eu vou ensinar vocês como ganhar dinheiro rápido e fácil nesse jogo, sem precisar sair de Cienzo, né? A primeira coisa que você vai ter que ter vai ser o Alchemy, né? Você vem aqui, tem que ter 60 de prata, né? De moeda de prata, compra o Alchemy, que é muito importante, gente. Segundo, você vai comprar esses aqui, caso vocês não tenham, você compra esse aqui, a gente vai começar com esses materialzinhos aqui, tá? Aí depois que a gente fazer um dinheirinho com esse, a gente vai continuar comprando ele, depois a gente vai comprar o Stamushirom e o Tunipes, né? E esses dois aqui com água, faz essa poçãozinha aqui, ó. Faz essa poçãozinha aqui. E esse aqui com água, vai fazer essa aqui. Eu não tenho eles, eles, eu não tenho nenhum, eu não, como fala, eu não aprendi o recipiente, mas eu vou, eu vou aprender, vou fazer o recipiente sem precisar comprar. Vou mostrar também a vocês nesse vídeo, né? Então, você vai ter que ter três madeirinhas, né? Vou pegar aqui uma madeira aqui. Aqui, vamos fazer uma fogueira. Eu vou colocar aqui nesse cantinho, ó. Nesse cantinho aqui que tem água, perto já. Fazer uma fogueirinha. Isso. Duas fogueiras? Como assim duas fogueiras? Vou colocar aqui. Aí a gente vem com o Altmi. Coloca por cima, né? Por cima. E aqui a gente liga ele. Pra você ligar, você vai precisar desse negócio aqui, ó. É Fritz and Steel, né? Que serve pra você ligar. Ó. Isso. Pronto. O que a gente vai fazer agora? A gente vai apertar F uma vez. Vai abrir aqui. Você viu que eu não tenho nenhum recipiente aqui, ó. Aprendido. Eu não aprendi nenhum. Então, eu vou aqui. Vou pegar água. E esse aqui. E vou criar um recipiente. Viu? Um recipiente que se chama Worm Pock Chum. E eu vou continuar fazendo. Vou fazer. Pode fazer tudo. Acabou a água. Vem aqui, ó. Pressiona F e solta. Tá? Ou senão você vai beber água salgada. E vamos continuar. Ele já tá aprendido. Tá vendo? Olha. Tem muitos que não sabem disso. Vai ali e compra. Porque tem como comprar um recipiente pra você aprender. Vai ali e compra. E cada um são 25. Outros são 35. Né? Aqui você vai fazer, ó. Vai pegar mais água. Porque eu só tenho um negocinho de água só. É por isso. Né? No comecinho. Você sempre começa com um. Depois você vai encontrando no mapa. Ou você compra mais. Né? Mas o objetivo aqui é ganhar dinheiro. Não gastar dinheiro. Pronto. Acabou. O que a gente vai fazer? A gente tá com quanto aqui? Com 1 de moeda. A gente fez 39 armas. Armo Potion. Quantos negócios desse eu tinha? Daquele Strip Oil. Eu tinha acho que 14 dele, né? Menos um porque eu aprendi. Eu estudei o Potion. Ficou 13. Então, deu 39. Você vai vir aqui nesse NPC. Eita. Nesse NPC. Aperta o 1. E vamos vender. Todas essas 35 aqui. 39. Olha o quanto deu. 150 silvas, gente. 150 silvas. Pronto. Eu não vou poder comprar mais. Porque eu já comprei nele. O que tinha aqui. Daqueles. Então, eu vou pra esse aqui, ó. Eu falei. Que tem um negócio lá. Eu não tinha dinheiro pra comprar. Então, eu vou comprar agora. E o que a gente vai fazer? Depois que a gente comprar esse aqui. Hey there. Ó. Vou comprar esse. E esse. A gente já pode fazer uma poçãozinha agora. Não tem mais do outro, né? Não tem. A gente já pode fazer uma poçãozinha que vai ser essa aqui, ó. Eita. Não. E... Tá. Vamos ali no altime. E vamos aprender também. Fazer aquela outra poçãozinha ali. Ok. E aqui rapidinho. Aperta F. Vamos aqui. Colocar a água primeiro. O Tunex. E isso aqui. Ó. Agora você faz ela. Tá vendo? Pronto. Acabou. O... O da estrela. Eita. Usei se querer. Ok. Quanto a gente fez aqui? 12. Fizemos 12. Aquele outro deu 150,39. Foi. 39 deu 150. Eita. Então. Então. Isso daqui. 12. Vai dar 196. Os 12. Tá vendo? Porque um dele custa 8. Né? Aperta. E estamos com 200 e pouco. Agora não tem mais nada que a gente comprar. O que a gente vai fazer? A gente vai voltar. Cadê? Cadê? Pra cá. A gente vai voltar lá pro farol. E vamos dormir por 3 dias. É. Que é o tempo de respal. Que os NPC. Como é que fala? Restoca as coisas. Tá vendo? Em 3 em 3 dias. Eles renovam as coisas no estoque deles. Então. A gente vai chegar aqui. Vamos entrar. E vamos dormir. Como é que você dorme por 3 dias? Aperta uma vez. Que. Vai até o final aqui por 24 horas. Isso aqui é um dia. 24 horas é um dia. Então você vai fazer isso mais duas vezes. Tá? Apertou. Dormiu. Ai, meu jogo travou. Porque eu esqueci de dar pausa. Porque toda vez que você joga aqui, ele tá com bug no load. Tá, gente? Ele sempre trava no load. Não é só comigo não. Tem muita gente acontecendo isso. Pronto. Isso foi um dia no jogo. A gente passou. Aí você vai fazer isso mais duas vezes. Tá? Mais duas vezes. Eu vou fazer as duas vezes num... Como é que fala? No off. Tá? Já volto. Voltei. Já estou aqui na frente do NPC. E tá aqui. Clip bug aqui. Você vai clicar nele novamente. É isso aí que você precisa? Você vai perceber. Eles colocaram. Tá vendo? Vai comprar os 5. Comprou os 5 nele. Aperta ok. E é isso aí. Agora a gente vai sair daqui e vamos pra... A vendedora de alquimia, né? E vou comprar os deles também. Dela também. Aqui tem mais 4. E tem aqueles outros 2 aqui, ó. Não, não é você. Você. E você. Viu? Compra. Ok. Agora vamos pra esse outro aqui. Esse outro vendedor aqui. Que já destrocaram os estoques dele em 3 em 3 dias. Caso você tenha acabado de entrar no jogo e falar. Ah, mas eu só tenho 30 e poucos. Ele não dá pra me comprar o time, gente. Aqui dentro tem como você fazer um dinheirinho. Pesca. Primeira coisa a fazer é pescar. Pega os peixes em 3 em 3 dias também. Os peixes spawnam novamente, ó. Pesca. Vem um abrucente. Olha aqui quanto dessa abrucente. Um abrucente dessa custa 14... É... 14 prata. Tá aqui, né? 14 prata. Às vezes até bota você pega aqui junto com o peixe. Tá? Vende no começo. Pra você fazer esse truco que eu tô falando. Tá? Ó. Vem um peixe. Já não vem nada. Só vem um peixe. Esse peixe aí só custa 1. 1 de prata, tá? Aqui, ó. Eles spawnam também, ó. Esse peixe aqui acho que ele já custa 8. Se eu não me engano ele custa 8. E fora os peixes, tem essas árvores de frutinha aí espalhada por aqui por dentro. Tem uns locais aqui, ó. No canto aqui, ó. Aqui fica uma machadinha aqui nessa árvore. Você pode pegar ela e vender. Tem esse aqui, ó. Você coleta esse aqui também, ó. Vem... Ó. Um insetozinho. Esse inseto, eu acho que um dele custa 4 ou é 2. Tá entendendo? Vendo essas árvores. Aqui nesse canto aqui, ó. Nesse aqui você pode pegar as coisas aqui. Já tá vazio que eu já peguei. Vende. Tá entendendo? Vende tudo que você coletar. Aqui fica um garfo desse aqui que se eu não tá na mão, acho que não é esse igual. Fica um aqui. Você pega. Tá entendendo? Pega tudo. Vai olhando cada cantinho daqui de dentro da cidade. Cada lugarzinho que você vai encontrar coisa. E fora que tem aquela caverna ali, ó. Tá vendo? Aquela porta lá na frente. Ali você pode entrar. Tem outras coisas lá dentro de você pegar. Vende tudo. Compre o... Eu vou... Já comprou da Gordômi? Não lembro. Compre o Walshimi. Tá entendendo? E depois o dinheiro que sobrar começa comprando esse aqui. Que ele é muito mais barato, né? Aí depois fez um dinheirinho e começa a comprar do outro junto também. Compra dos dois. Aí você começa a comprar dos dois. E você vai ganhando seu dinheirinho, gente. Aí pronto. Vai dormindo. Dormindo, dormindo por três dias. Como eu falei. Ah, comprei. Dormindo por três dias. E volta de novo. Vai comprando. Vai fazendo isso, fazendo isso. Até você ter bastante dinheiro. Dá pra você ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. Você sabe quanto no meu outro char. Sabe quanto eu fiz de dinheiro? Muito. Eu comprei várias skills. Tá entendendo? Eu comprei várias skills. Ainda fiquei com... 20 mil ainda. Ainda fiquei com 20 mil. Ainda consegui guardar 20 mil. Fazendo isso aqui. Tá? Fazendo isso. Consegui guardar 20 mil. E fora as skills que eu comprei. Skills que custava 500, 600. Eu comprei. Fazendo isso aqui. Pegar mais água. E quando você tiver mais negocinho de água. Fica muito mais fácil. E muito mais rápido. Claro que a longura é um pouco longe. Está subindo. É só porque eu recomendo dormir assim. Você pode botar a sua caminha aqui. A sua caminha. E dormir por aqui também. Mas quando você acordar. Você acordar com fome. Com sede. Está entendendo? Eu acho melhor você subir ali sim. Que você não acorda com esses status negativos. De fome. Sede. Então eu acho melhor você subir ali. Rapidinho. Dorme. E pronto. Oh. Era só uma vez mesmo. Só tenho um negocinho de água. Estou viajando. Se vocês não quiserem comprar desse aqui. Que as coisas são mais caras. Compra só do outro. Mas os dois juntos. Eu acho que dá dinheiro muito mais rápido. Ó. Vem aqui. Isso da nação tem um ninho. Vende. Olha quanto deu. 39 desse. Mais 150. 156 dá 39. Mais 12 desse. Que deu 96. Olha aqui. 380. E fora que você pode vender essas coisas aqui também. Como eu te falei aqui. Isso aqui é 4. Olha. Um desse aqui custa 4. Você pode vender essas coisas também no começo do jogo. Para você comprar o Hashimi. Tá gente. Então. É isso aí. Vai fazendo. Do jeito que eu falei. Aqui eles não tem mais aqui para comprar. Dorme por 3 dias. Volta. Compra. E vai fazendo. E você vai ganhando o dinheirinho de vocês. E com esse dinheirinho. Vocês podem transformar ele em barra de ouro. Tá. Eu recomendo muito. Eu comprei ele por 100. Não foi. E eu vendo ele de volta por 100. Isso aqui para que serve? Para você diminuir o peso da sua mochila. Olha aqui. Cadê as moedas? Eu tenho as moedas. Cadê as minhas moeditas? Os dinheiros? Tá. Pera aí. Vou abrir aqui. Olha. Olha o peso. Agora. Olha o peso de 1. De 100. Tá vendo? Transforma tudo em barra de ouro. Tá? Aí se quiser comprar alguma coisa. Você vende. É o mesmo valor que você comprou. Tá entendendo? Tá. A ideia é. Transforma tudo que dá. Que dá muito espaço na mochila. Vou comprar mais um. Ó. Compra mais um. E o outro. O resto do dinheiro. Você guarda para comprar os materiais. Para você fazer as expulsões. E ir vendendo. Isso aqui é tipo o quê? O banco. Onde você guarda ali o seu dinheirinho de reserva. Uma reserva que você tem. Eu tenho quanto aqui de reserva? 200. 200, né? Então. Vai fazendo. Vai comprando o seu ourinho. Vai botando aqui de reserva. Deixa um pouquinho para comprar e fazer mais. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber as notificações dos vídeos. E fique com Deus. E deixe o seu like. E até a próxima. Fui.